A CIDADE NO BRASIL Conversa Paralela, eu estou aqui ao meu lado de ninguém mais, ninguém menos que Lara Brenner. Muito boa noite, Lara. Oi, meu querido. Que prazer rever. Acharam que nós estávamos mortos, mas aqui é o Walking Dead. Ressuscitamos. Vocês não estão entendendo. A gente não morre. E estamos agora numa ilustríssima companhia também, porque somos em três aqui. Ah, sim. É uma pequena âncora agora. Maria é a mais nova âncora do Conversa Paralela, só que ela ainda não nasceu. Mas ela já está se preparando. Já está chegando. Então, boas-vindas pra Maria também, que vai participar aqui da nossa conversa. E pra gente iniciar essa nova temporada, antes de a gente apresentar aqui os nossos ilustríssimos convidados, eu queria lembrar vocês que, pô, é só assinar Brasil Paralelo, R$19 mensais. Você tem acesso a todos os nossos originais, aos filmes também do catálogo, às análises também. E assinando o acesso total, você tem acesso também aos nossos cursos. Então, o QR Code está na tela aí aparecendo. E hoje, a gente está aqui, Lara, com Ernesto Lacombe. Lacombe é jornalista e escritor. Já esteve aqui presente também no Especial de Natal. Já fez outras coisas aqui com a gente. Muito boa noite, Lacombe. Como é que você está? Boa noite, Arthur. Boa noite, Lara. Boa noite, Cris. Estou de novo. É parceria total com o Brasil Paralelo, né? Desde 2020, eu acho que eu estou nessa parceria. Sim. Muito me orgulho, aliás. Estamos juntos. E estamos também aqui com Cristina Grêmio, que é jornalista, colunista e comentarista política. Boa noite, Cristina. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Também já estive aqui, não muito tempo atrás. Um prazer estar de volta. Lara, um prazer te conhecer já com a Maria Caminho. Que delícia. Parabéns. Saúde. Muito obrigada, Cris. Um prazer reencontrar meu colega aqui, o Lacombe. É, Cris e eu trabalhamos na Rede Globo, na antiga Rede Globo. Rio de Janeiro. Na década de 1990, na longínqua década de 1990, no Rio de Janeiro. Saudados os tempos de grande mídia ali, Lacombe. É, mas ainda havia algum jornalismo. Já não era uma maravilha completa, mas ainda havia algum. Vamos falar sobre isso. Exato. A derrocada do jornalismo. É justamente sobre isso que nós vamos falar. Eu vou aproveitar este gancho, Lacombe, já vou fazer uma pergunta nesse sentido, porque eu já estou partindo do pressuposto de que nós todos concordamos que o jornalismo não está lá essas coisas. Ninguém aqui está muito satisfeito com o jornalismo. Inspirando por aparelhos. Respirando por aparelhos. Sobrevivendo por pessoas como vocês. Já estamos aqui até falando de vocês fazerem cursos pra ensinarem as pessoas. Eu tô com o meu em preparação já tem muito tempo, mas dá uma trabalheira. Olha só. O bom jornalismo. Não, mas eu acho que é um trabalho que compensa. O jornalismo é a grande mídia como um todo, né? A grande mídia de maneira geral. Eu digo, mas eles conhecem bem os dois, né? Os jornalistas e a grande mídia. E, claro que muito aconteceu nos últimos anos. Mas eu queria saber de vocês, começo pela Cris, o que é que você acha, Cris? Ou quais são os fatores que mais pesam na sua cabeça pro jornalismo ter degringolado como degringolou nos últimos tempos, nos últimos anos? Nossa, é conversa pra muitas horas. Nós vamos tentar resumir numa conversa paralela aqui. Ótimo. Uma conversa de barra. Mas tem vários fatores. A chegada da internet foi arrebatadora. Quando todo cidadão, e a internet móvel, né? Especialmente a móvel, ali, meados de 2010, pra frente, com redes sociais já. Quando todo cidadão se percebe, de alguma forma, um possível comunicador, né? E um possível documentador da realidade. Claro que com todos os percalços que tem nesse caminho, porque não tem... E aí não vou dizer que só o jornalista sabe documentar ou relatar, mas não tem as ferramentas mesmo, não sabe exatamente como buscar a maior quantidade de elementos pra você poder trazer o fato mais próximo da realidade, pra expor o que tá mais próximo da verdade. Então a pessoa vai lá e coloca a visão dela de um fato, de um único ângulo, e coloca categoricamente como a verdade. O jornalismo tradicional começa a ver aquilo como uma agressão à busca pela verdade, então começa a adquirir... A gente conversava em off aqui agora há pouco. Ele começa a adquirir um viés de eu sou o dono da verdade, como ousam querer trazer, em vez de aglutinar aquilo como algo que podia vir agregar na apuração do fato, né? Então, pegar um exemplo bem prático aqui. A pessoa presencia um acidente de trânsito de um ângulo. Vamos supor que é do ângulo de um pedestre que não estava olhando exatamente pra esquina onde o acidente aconteceu, mas virou a cabeça bem na hora que ouviu o barulho. Então ele acha que o culpado foi o motorista daquela rua e não o dessa rua. Ele dá a visão dele, aí grava um vídeo, coloca na rede social dele. E a história não necessariamente é aquela. Então eu entendo esse lado, não tô fazendo isso pra defender a imprensa, mas eu entendo esse lado do jornalista que estava acostumado a ir lá e ouvir os dois motoristas, o policial que chegou pra socorrer, as testemunhas do acidente, o cara do caixa da padaria que viu da esquina de um outro ângulo e tal, juntar todo esse conjunto de informações e dar um relato do que muito provavelmente aconteceu, mas só, obviamente, se houve uma vítima fatal ou alguém ferido, só um inquérito é que vai trazer a verdade. Então eu entendo esse incômodo. Começou ali. As pessoas começaram a documentar e isso começou a ganhar uma proporção absurda e o jornalismo se sentiu prejudicado, digamos, na sua... Na essência ali, né? E na sua alteza de ter as ferramentas pra conseguir ir atrás. Só que ele demora meia hora, uma hora, dependendo do local do acidente, pra chegar lá e conseguir. Então muitos dos elementos não vão estar mais no local quando ele chegar. Então não necessariamente o jornalista teria a verdade. O furo já chega no Twitter antes de qualquer pessoa... Então ali começa. Tem também a história de que já havia os blogs, né? Tudo começou com blogueiros, né? Eu nunca fui muito tecnológico, mas... Mas nisso já tinha jornalistas, de fato, fazendo um jornalismo independente, muito precocemente ainda lá no início das redes sociais, e que já era visto como inimigo daquela mídia tradicional, que era sempre aquele grupo e tal. Então começa uma... E ao mesmo tempo a imprensa tradicional com uma dificuldade imensa de aderir a essas novas ferramentas, né? Que hoje em dia todo jornal, toda televisão e tal tem o seu site, tem às vezes suas redes sociais, às vezes canais independentes que também vão divulgando conteúdo. Mas naquela época eram concorrentes. Então como é que nós vamos ganhar dessa concorrência? Então começou por aí. E depois vieram todas as questões políticas, ideologia política, que a gente acompanhou nos últimos anos, né? Lacombe, você acha que é essa realidade que a Cris trouxe que fez com que os jornalistas hoje se alçassem a um posto... Os jornalistas, quando eu digo, é uma metonímia, né? Evidentemente, não estou falando de todos. Mas que grande parte dos jornalistas se alçem à condição de intérpretes da realidade. Porque antes havia o jornalismo que noticiava, o jornalismo que opinava, e as duas coisas eram razoavelmente reconhecíveis. Nós percebíamos, ó, isso aqui está me dando uma notícia, isso aqui está me dando... E hoje o que nós percebemos são jornalistas dando a notícia, já falando, por exemplo, que aquilo é fake news, fake news divulgada por nananã, ou que aquilo é necessariamente um ato antidemocrático. Não é que ele esteja opinando, ele está... Atos antidemocráticos ocorrem no dia 8, tá, tá, tá. Não passa estritamente a notícia. A notícia, ele já passa a perspectiva dele. Ou então, por exemplo, ah, porque essas ações de negacionismo, ou esse discurso de ódio, no que deveria, em tese, ser uma notícia. Você acha que é essa realidade que a Cris trouxe, que fez com que os jornalistas acirrassem, ainda mais essa necessidade de ser esses intérpretes da realidade para o povão, digamos assim? Bom, partindo do que falou a Cris, eu acho que o jornalista sempre se achou, de certa forma, um ser superior, né, responsável por educar as pessoas, por ser uma espécie de tutor, né, de pegar as pessoas pelas mãos e explicar a elas o que é melhor para elas, o mundo florido, como um educador e um tutor. E aí tem o Alexandre Garcia falar muito sobre isso. E aí, quando surgem as mídias digitais, a gente descobre que os veículos de comunicação não eram veículos de comunicação, eram veículos de informação. Porque a comunicação se estabelece, né, você é especialista nisso, no emissor, no receptor, e com esses papéis se invertendo. E aí você tem a internet, as mídias digitais, te dando... Pô, a gente trabalhou, eu trabalho em jornalismo desde 1988. Eu não tinha um retorno imediato do meu público e nem posterior a tudo que eu apresentava de conteúdo, né. Então, quando o jornalismo, que tem essa empáfia toda, né, que se sente um ser superior e responsável por educar e ser esse tutor de todo mundo, percebe que há um jornalismo cidadão, a gente pode chamar de jornalismo cidadão, e que há uma modificação de papéis, você deixa de ser um veículo emissor de informação ou de opinião, mas você vira ali uma espécie de um elemento, de um esquema de comunicação, quer dizer, vai e volta, né, há uma ameaça. E aí é uma questão financeira também, porque se você for olhar hoje o que é o faturamento em publicidade dos veículos digitais, das plataformas como Google, YouTube, já é um faturamento, se for somar tudo, já é um faturamento superior ao da televisão. E há uma questão também mercadológica no sentido de que os veículos de televisão, televisão, jornais, revistas, veículos impressos, eles têm uma pegada que é mais ou menos como qualquer departamento de marketing de uma empresa atual. Eles, por exemplo, a Globo, o William Wack, o Alexandre Garcia fala muito sobre isso, né, não é mais um veículo de informação, agora há um, estabelece uma comunicação. Então você tem que ter um veículo de comunicação, que emite informação, né, e recebe de volta. E há esse viés de, meu Deus, vamos abraçar essa questão ambiental, porque o William Wack fala sobre isso. A Globo, ela, quem é que vê televisão? Os meus filhos têm 25 e 22 anos, eles não veem televisão. Eu acho que eu nunca mais vi televisão. Então, a Globo, em algum momento, o William Wack já fez essa análise, ele acha que a Globo percebeu, opa, a gente tem que garantir o público mais novo. E de que maneira a gente vai garantir esse público mais novo? Ah, vamos abraçar as causas que eles, teoricamente, estão abraçando. Ambientalismo, política identitária, essas... Só que a gente percebe que a mídia mainstream, né, essas grandes corporações, nos Estados Unidos, é muito mais visível, eu acho, que essas questões, por exemplo, você pega a Fox, a Fox, ela é claramente, todo mundo sabe que ela é republicana, você pega a CNN, ela é mais democrata, né? A gente não percebe muito isso aqui, tirando raríssimas exceções, caso você veja uma revista Oeste, você veja uma gazeta do povo, né? Uma carta capital, esse auto-declar. Exato, mas tirando isso, as grandes corporações, elas se colocam num ponto, a gente sabe que não é, a gente percebe pelos editoriais ali, você tem, por exemplo, você vê, às vezes, um Bonner entrevistando o atual presidente Lula, né? Começando com aquela frase, né? O senhor já foi inocentado, não deve nada a justiça. Então, não deveria ser melhor a grande mídia brasileira se posicionar, não, nós seguimos tal, determinada cartilha, nós agimos assim, pra galera que tá assistindo poder escolher, saber. Vamos parar pra pensar, eu acho lindo, eu adoro o jornalismo que se posiciona, eu gosto de que você defina a sua linha editorial, olha, eu tenho um pensamento. Agora, se você partir do princípio de que o jornalismo trabalha com o mundo real e com fatos, de que maneira você vai justificar um veículo de informação ou de comunicação com uma linha editorial ligada ao comunismo, algo que é fato, não funciona, não dá certo, de que maneira você vai aceitar que haja, tudo bem, eu sou um democrata, um liberal, quer defender. Agora, pro jornalismo, que trabalha com o mundo real e com fatos, é algo meio esquizofrênico. Sim. Eles precisam pagar de imparciais, eles não vão abrir mão disso, de continuar se pagando de imparciais ali, ainda que o público esteja percebendo que não há imparcialidade. Agora, uma pergunta que eu tenho aqui é com relação, por exemplo, a gente sempre fala que ela é uma anedota, que é o olho do patrão que engorda o boi. A gente percebe que, sei lá, com a saída da família Marinho, da direção ali, do Roberto Marinho, aquela coisa da Globo, e outros veículos também, onde o dono não está tão presente, mas ali a gente percebe que, às vezes, a redação vai tomando um outro corpo. Isso é verdade mesmo? O dono, quando o dono estava antigamente mais presente, ele tinha um cuidado editorial maior? Ou nada a ver? Acho que isso tem a ver com a mudança de geração e talvez em outras áreas, não só no jornalismo. Isso fique claro também, é óbvio, vai entrar uma geração mais nova, filha daqueles fundadores ou, enfim, daqueles que ficaram a maior parte do tempo da empresa no gerenciamento, é óbvio que vão vir com uma outra visão de mundo e tal. Mas aí eu queria dar um passo atrás que é um ponto importante que a gente não mencionou e que tem tudo a ver com o jornalismo atual, que é o aparelhamento das universidades pela esquerda. A gente falaria de que isso começa pela área de humanas e o jornalismo está ali fortíssimo a ponto de o Alexandre Garcia, outra vez que eu vim aqui era o Alexandre Garcia que estava na conversa e o Alexandre Garcia sempre cita isso em palestras dele e eu gosto de repetir, já falei pra ele, eu repito o teu exemplo porque é exemplar realmente, né? Desculpe a redundância aqui. Mas ele fala o seguinte, eu fui dar uma palestra na Universidade de Brasília, isso já tem muito tempo, e algum aluno questionou alguma coisa e eu como jornalista disse, não, você como jornalista você tem que ouvir todos os lados, buscar a verdade acima de tudo, ser subjetivo na hora de relatar o fato. Muito obrigada, aqui é conversa com café. E o professor interrompeu e disse, não, aqui eles não aprendem a ser isso, aqui eles aprendem a ser militantes. Então, quando as universidades chegam nesse nível de aparelhamento que você não está mais preocupado em formar jornalistas para serem jornalistas e sim militantes, é óbvio que tudo mais vai descambar. Então, você acha, Cris, porque a gente... Desculpe, só voltando à tua pergunta original. Os filhos dos antigos patrões, dos antigos donos das antigas empresas de informação, eles já entram aqui com essa cabeça. Então, eles não se importam de ver a redação migrar para esse tipo de jornalismo através dessa geração que vem chegando. É porque a gente percebe, às vezes tem umas coisas que a gente olha, umas manchetes risíveis do jornalismo. Você fala, pô, o cara estudou quatro, cinco anos. Despiora. Para jogar um... Agora é o mesmo exemplo que eu ia falar, um despiora da vida. E aí eu fico me questionando se eles são de fato coniventes com aquilo, se eles acreditam veementemente no que eles estão escrevendo ou se eles são reféns de todo esse aparelhamento ideológico das universidades que criam militantes. Tem um pouco de tudo, porque... O Alacom vai poder dar uma opinião aqui, mas eles... Realmente, para um jornalista que se propõe quando faz o juramento lá, a buscar a verdade acima de tudo, trazer com isenção para benefício da sociedade, ele se coloca na condição de um porta-voz da sociedade e de repente ele diz, não, eu vou doutrinar do meu jeito para ter mais gente pensando como eu, militante como o professor queria que ele fosse, para receber os aplausos daquela panelinha, porque tem também isso, o corporativismo é muito forte no jornalismo e é um tal de um buscar elogio e aplauso do outro que não existe em outra carreira como no jornalismo. É forte, mas não no caso da censura, né, Cris? Não, nós somos todos uma ala à direita que não deve ser nem olhada e nem defendida, mas o jornalista quando ele se coloca nessa condição, ele já está ali militando, ele já não está mais preocupado com o público, ele já está preocupado com outras coisas e aí ele realmente ele acredita que falar que despiora é a verdade, ele realmente não consegue mais enxergar, ele não tem... Já bitolou. É um nível de o peixe não vê a água, né? Agora a gente tem um exemplo de uma situação parecida que é um monte de jornalista dizendo que agora que a ameaça do golpismo passou, vamos às leis. Mas assim, o jornalista, ele... Essa história, isso é fato, tem a ver com a falta de humildade, o jornalista se acha o transformador, ser transformador do mundo, né, e ele... A maioria das faculdades pensa nisso, né, pra informar militante, mas o jornalista, no fim das contas, ele não é um ser superior, ele é simplesmente um contador de histórias, um contador de histórias reais e de histórias em movimento, né, não há ciência muito nisso. Você é um bom contador de histórias, você não é um bom contador de histórias, você é um cara que se entrega à apuração, à investigação dos fatos ou você é um cara que vai inventar histórias que não são verdadeiramente jornalísticas, porque elas não são absolutamente reais. Eu me lembro na época Bolsonaro ainda era presidente e aquele... Aquela ONG Repórteres Sem Fronteiras, que não tem nada mais globalista do que um nome desse, com sede em Paris, inclusive, eles fizeram um cálculo e rebaixaram o Brasil lá no ranking de liberdade de imprensa, rebaixaram o Brasil, se não me engano, em quatro posições, caiu quase centésimo, décimo, primeiro. Era tudo porque Bolsonaro tinha sido grosseiro com uma repórter, ele não censurou veículo nenhum. Tem essa incapacidade de esquecer, por exemplo, que o Gilmar Mendes mandou certa vez um repórter enfiar uma pergunta em determinado lugar e ninguém lembra disso. Então, tem essa questão. Ignoram tudo que foi feito contra a liberdade de imprensa, pelo STF, com todas as censuras, a antagonista, a cruzoé, todos os jornalistas cidadãos e tudo e é um jornalismo refém de si mesmo. Eu acho que essa é a grande questão na falta de liberdade do jornalismo, porque ele é refém dos seus próprios objetivos. Ele se autocensura, né? Não, ele tem uma militância. Então, ele é refém de um objetivo dele, egoísta. Pode ser mercadológico, pode ser financeiro, ou pode ser como esse ser especial, transformador do mundo. E que um dia vai chegar nele, inclusive. Você é refém de si mesmo, você nunca vai ser livre, porque você não vai trabalhar com a verdade. Se você não tem verdade, você não tem liberdade, né? Exato. E não é pra dizer que seja uma coisa assim muito velada, né? Porque recentemente o próprio ministro Flávio Dino disse que tinha que conter o crescimento das redes sociais pra conter o crescimento da direita. As ideias da direita. As ideias da direita. E o presidente da república agora já fora do Brasil, porque já não tem mais pudor nenhum, vai pra um palanque dizer que essa gente precisa ser extirpada. quem é essa gente? Obviamente que não é a militância de redação, né? Obviamente que não é a gente que vota nele. É você. É você. Então, são o nosso programa hoje. É o jornalismo refém de si próprio, primeiro, e refém do comunismo. O comunismo é o regime de uma opinião apenas, né? Vocês que trabalharam em TV, né? Ainda trabalham também. Vocês sentiam que existe uma pressão pra eles se se moldarem a certas agendas? E da parte dos jornalistas também que trabalharam com vocês, vocês conhecem, caso não precisam citar nomes, claro, mas de jornalistas que discordam de tudo isso que tá acontecendo, mas se autocensuram, tipo, sabe, bota o rabo entre as pernas ali e trabalha e faz porque precisa pagar as contas, porque não tem medo de ser cancelado, de ser demitido. Existem casos assim? Eu confesso que eu perdi o contato com quase todos os meus amigos e ex-colegas do jornalismo. Porque a gente virou persona não grata. É. Fomos cancelados por todos eles. Eu acho que deve ter, sim, quem acaba se entregando a isso sem acreditar verdadeiramente em tudo que tá ali passando de informação. Mas há, os militantes ferrenhos e que acreditam nessas baboseiras todas. E o negócio vai não crescendo. Quer ver? Eu gosto de citar o caso das manifestações de junho de 2013 porque tava naquele, naquele início ainda de redes sociais. Não tinha a força que tem hoje, né? Se a gente pegar Facebook, chegou no... A gente usava Orkut, né? Nós somos do Orkut. Eu não... Eu era 100% sexy e 80% confiável. Não, mas as pessoas... Mas você lembra... Você não vai lembrar. Você lembra? Eu nunca segui as definições... Estamos desvirtuando a conversa, mas vai lá. Não, por favor. Vale a pena. Parênteses. É, um parênteses muito importante pra quem não conheceu o Orkut. Eu tenho 57 anos, mas não conheci. Vou te ensinar o que era o Orkut, você criava o perfil e ele tinha dicas pra te ajudar a você criar o seu perfil, a sua descrição, a sua definição pra facilitar pras pessoas te encontrarem. E uma das perguntas era você é de esquerda ou direita? Tinha essa pergunta. Eu não lembro disso. O Brasil nem falava disso. Eu lembro que eu, jornalista, olhava praqueles e dizia por que que estão colocando isso aqui? Mas que coisa... E ninguém escolhia. Tinha você... Você é a favor dos animais ou você prefere que eles fiquem no zoológico? Era esse livro. Ah, esse eu me lembro. Esse eu me lembro. Eu nunca respondi nada daqui. É antigo, né? Eu nunca respondi nada daqui. Mas você tinha opções de ir escolhendo ali pra definir qual era o seu perfil. Entendeu? E tinha o tal de esquerda e direita. Eu achava... E tinha... Acho que tinha centro. Imagine. Não existia centrão, mas existia centro. O Guilherme Filsa me convenceu a não usar mais. Eu não uso mais direita, esquerda. Não uso. Eu não uso mais progressismo porque a gente acaba se rendendo... Associando com progresso. Eu tenho regressismo que eu acho que define melhor. É lindo o progressismo. Eu sou progressista porque é progresso. Mas não. São comunistas e socialistas. Eu tenho usado a palavra... Porque a gente precisa usar as palavras também. Perfeito. Eu tenho usado a palavra regressista já tem meses porque realmente o que eles pregam é um retrocesso tão grande. Mas tão grande. Basta olhar os países que adotaram essas ideias absurdas. Inclusive querem voltar pra ditadura, pra tutela do Estado. Quanto mais aparelhamento melhor. Não é só o Estado grande, que consome, que aumenta impostos. Controlador. É o controlador. A pandemia veio como uma escola nesse sentido. Mas enfim, é muito descomendido. Mas voltando a junho de 2013 que eu acho que ali também é um ponto de inflexão no jornalismo. Pra gente tentar entender se há jornalistas que acabam presos nessa espiral do silêncio, nesse modus operandi, tem que seguir... É quase como adolescente, né? Como é que eu ouso discordar do grupo? Eu vou ficar sem grupo? É quase isso o que eu acho que aconteceu nas redações a partir de junho de 2013. Aquela massa vai pra rua num primeiro momento por causa dos 20 centavos da passagem, certo? Aqui em São Paulo, né? O resto do país tinha tarifações diversas, mas todo mundo entrou na onda dos 20 centavos. Mas não era por 20 centavos. Logo na sequência a gente fica sabendo que não era por 20 centavos. Era uma revolta... Foi a gota d'água no copo cheio. Então vamos reclamar de tudo nesse momento em que a gente resolveu ir pra rua. Porque teve primavera árabe e tal e as redes sociais estão chamando. Vamos sentir a força das redes sociais. Sem nem saber muito bem, mas foi nessa onda. E ali veio tudo. Reclamação contra a corrupção, a Lava Jato já estava acontecendo. E veio tudo à tona, né? E algumas respostas eram esperadas que não vieram. E o que não era esperado era black blocs no meio. Black blocs, representantes da extrema esquerda. Isso a gente sabe e tem que dizer com todas as letras. E eles começaram a provocar a quebradeira, mas vamos pegar em Curitiba, que é uma cidade menor, tem menos de 2 milhões de habitantes, tinha 100 mil pessoas na rua. Mesmo que tivesse 100 black blocs na rua quebrando coisas, quem são eles no meio de 100 mil? É óbvio que o jornalismo sempre noticia o que é diferente. Sim. O que foge do... Da normalidade. Da normalidade ali. E tinha uma massa de pessoas andando nas ruas todas as noites, porque aquilo durou dias e dias e dias. A gente cobrindo aquelas manifestações, na época eu era repórter de televisão ainda. E a cada dia uma depredação maior. Um dia era um ponto de ônibus, depois era agência bancária, até que quebraram todos os vidros da prefeitura, o negócio foi crescendo. Então eu entendo que é notícia. Mas você nunca pode deixar dizer no meio dessa notícia que havia 100 mil pessoas na rua reivindicando tudo e mais um pouco. Sim. E dar voz a essas pessoas. E não, eram só os black blocs. Então aquelas outras 99.990 pessoas começaram a se rebelar contra a imprensa, porque não está noticiando direito. A polícia também estava contra a imprensa, porque havia gás lacrimogêneo, barreira de escudo de polícia para empurrar a massa para longe da prefeitura, das agências bancárias, enfim, para proteger o patrimônio. E, enfim, era um balaio ali muito explosivo. E nós, no meio das coberturas, todos nós conhecemos, quem estava na... Você era repórter... Não, você estava no esporte já nessa época, né? É, repórter de 88... Estou falando de junho de 2013. 2003 já estava... Estava no estúdio. Ele estava no ar-condicionado do estúdio. Deixa eu trazer o relato da rua de quem suou. Constrangido, eventualmente. Na época, na Lava Jato, eu fazia o Bom Dia Brasil e era duro de entrar ali para falar de gols da rodada, uma Lava Jato... Mas vamos lá para tentar explicar o que eu estou querendo dizer. As manifestações duraram ali mais ou menos umas duas semanas diariamente no país inteiro. Começou em São Paulo, mas logo em seguida em todas as capitais, foram pelo interior e tudo mais. E ganhando corpo, ganhando corpo, sei lá, no quinto, no sexto dia, começaram a aparecer esses vândalos no meio, quebrando tudo, mas era tudo, mas era nada perto da quantidade de pessoas que estavam ali. Em dois dias, a gente já... Curitiba em junho é uma época que chove muito. A gente já não podia usar a capa de chuva ou usava pelo avesso, porque se tivesse a logomarca da Globo nas costas, como tinha nas capas de chuva, pedrada. Os microfones todos já sem canopla, os carros do jornalismo não foi só da Globo, todos. Bandeirantes, SBT, todos tiveram que ser pintados pra não ter logomarca. E a gente tinha que estacionar a dez quadras de distância do local do encontro dos manifestantes, porque o carro ia ser depredado. Muitos carros de jornalismo foram depredados. E ao ponto que teve cinegrafista morto no Rio de Janeiro. Então, não pela massa de pessoas, mas pelos black blocs. Só que aí vamos voltar à tua pergunta original, do porquê que foram unificando a cobertura e aquilo foi crescendo. Porque a gente era mal visto pelos manifestantes de um modo geral, porque cobria só os black blocs. Pelos black blocs, obviamente, porque a gente escancarava quem eram eles. Pelos policiais, porque os policiais queriam aquela massa longe e a gente estava ali no meio, então a gente também era mal visto pelos policiais. E a gente não podia mais trabalhar como jornalista, porque a gente levava pedrada, gás lacrimogêneo, um pouco de tudo. Ou seja, rojão. Persona não grata de todos. Como é que você vai ver o jornalismo cobrindo com isenção, com toda essa carga emocional? Então começam e a cobertura do jornalismo dando destaque para os black blocs dispersou os 90 mil, 990, que não tinham nada a ver com aquela quebradeira, que queriam só o que é legítimo, manifestar a sua indignação com coisas erradas que aconteciam. Só que depois vieram manifestações fora Dilma, impeachment, e tudo isso foi acontecendo. Depois no impeachment eram os cartazes do Intervenção Militar 1, no meio de 200 mil pessoas, a imprensa só mostra aquilo. Então foi num crescendo, assim, sabe? E você ia para a redação, eu fui uma voz dissonante lá, inclusive eu abandonei o jornalismo. Eu desisti de uma carreira de 26 anos de reportagem de televisão, porque eu não aguentava mais o ritmo que as coisas estavam tomando. E não era nada perto do que é hoje em dia. Mas eu percebi que aquilo estava virando numa coisa que não era o meu jornalismo. Porque eu dizia que não pode ficar nessa cobertura desse jeito. Não, Cristina, mas não pode pensar em Intervenção Militar. Então me tiravam da cobertura, porque eu ia mostrar que tinha 200 mil pessoas pedindo outra coisa e um cartaz de Intervenção Militar. Mas eles queriam mostrar que tinha pedido de Intervenção Militar e esquece o resto da manifestação. Essa, inclusive, já faz parte da minha próxima pergunta. Só queria lembrar para o pessoal de casa, isso tudo que você está comentando, Cris, a gente também fala bastante nos últimos documentários que a gente fez aqui, original da BP, que é a direita no Brasil. Então, se você quiser assistir, o QR Code está na tela aí, link também na descrição, assine e assista a esse mais de 100 originais da BP. Você está comentando dessa tua saída, da grande mídia e tal, e eu queria fazer essa pergunta para os dois. Vocês são dois outliers aí, né? Como é que partiu essa... De onde partiu essa força, essa coragem para sair também de onde vocês estavam, de tomar pedrada... Antes de tomar o pedrado dos black blocs, agora vocês estão tomando pedrada da classe toda jornalística. Como é que foi aí para você? Como é que foi isso? Eu tomei pedrada na privatização da Telebrás. Ah, nos leilões. No Rio de Janeiro, na época que eu trabalhava com o Lacombe na TV Globo, na cobertura da privatização da Vale, e tomei gás latimogênico. Eu tomei na da Telebrás, nas telefônias. Como é que foi, Lacombe? Conta aí. O leilão era na Bolsa de Valores, ainda havia a Bolsa de Valores no Rio de Janeiro, ali na 1º de março, ali naquela região, ali onde fica a Assembleia Legislativa também. E tinha a turminha super democrata, assim, né? Que não queria saber de privatização. Mas o pessoal que defende as ideias que não deram certo em lugar nenhum do mundo em tempo nenhum, estavam lá tentando impedir a privatização. E se revoltaram, obviamente, com todo mundo que estava ali de imprensa, principalmente nós, Rede Globo, que na época era identificada com, eu não gosto do termo, mas identificada com a direita, com o liberalismo. Eu tive que correr muito. Uma observação muito importante sobre esse Remember aí dessa privatização da Telebrás. Graças a essa privatização, temos telefone celular. Não é nós temos. É o jardineiro, o porteiro de prédio, a empregada doméstica. Todo mundo tem. A gente não tem mais que esperar cinco anos para ter uma linha telefônica em casa. A gente é dessa época. Eu tinha, a gente declarava no imposto de renda, linha telefônica. Havia empresas que alugavam na linha telefônica. Sim. A minha mãe alugava na linha telefônica. Sim, era um bem, era um patrimônio. Era declarado no imposto de renda. A gente comprava ações da Embratel junto com o telefone. Mas tinha um mercado paralelo que te vendia a linha, porque você não ia aguentar ficar cinco anos esperando por uma linha oficial. Então eu tenho uma linha para te vender, mas as ações da Embratel são minhas, continuam comigo. Então tinha tudo isso acontecendo no Brasil, essa turma anti-privatização. Sim. A privatização que fez acontecer essa abertura para a telefonia celular, para tudo mais. E os black blocks lá da... É sobre, rapidamente, antes de... Eu quero retomar como é que vocês saíram. Porque sobre manifestações, a gente tem o exemplo de 8 de janeiro. Parece que nunca tinha havido um quebra-quebra em ministérios, em congresso, na sede do STF. houve, houve, 2006, 2013... Com policiais agredidos a ponto de parar no hospital. Sim, 2014, 2017, em duas ocasiões, inclusive, eram todos tratados como pela imprensa? Manifestantes, ocupantes, jamais terroristas, jamais golpistas. O Lula defendeu, não, mas aí o líder de um desses quebra-quebra que houve, não, mas é um grande amigo, um grande companheiro da esquerda, defendeu, era presidente na época. Um prédio de ministro do STF, pichado, vandalizado, mas jamais era um ato contra a instituição ou contra a ministra que fosse, muito menos, contra o Estado Democrático. A casa da ministra, Carmen Lúcia. Que foi depredada, atacada pelo MST quando o STF negou um habeas corpus para o Lula que estava preso. Porque a gente fala, ah, ele foi condenado na primeira instância, na vara federal de Curitiba, depois de um TRF-4, no Supremo Tribunal de Justiça, mas também no STF várias vezes, porque houve vários pedidos de habeas corpus para o Lula e todos foram negados. E aí foram lá, a turma do MST super democrata também, foi lá e atacou o prédio da ministra. Mas não era terrorismo. Não, não era gol, não era ataque ao Estado de Direito. Atos isolados de pessoas isoladas, kamikazes, gente doida, manifestante. Precisamos ouvir suas reivindicações. Casa isolada número um milhão, quatro anos. Exatamente. Mas lutando, quando você saiu do jornalismo diário? a minha vida profissional, ela não foi planejada em momento nenhum, nem a ideia de trabalhar com jornalismo, porque eu fiz outras faculdades antes, fiz o que chama-se hoje talvez de ciências da computação, que era processamento de dados na época, estatística, fiz psicologia, e quando resolvi defender o meu desejo ali de fazer letras, que eu quis estudar literatura brasileira, meu pai disse que de jeito nenhum que se eu queria escrever que eu fosse fazer jornalismo. Então, fui parar em jornalismo porque meu pai me proibiu de fazer letras. Fui para o jornalismo, então, para trabalhar em veículos impressos. Não havia internet, não me passava pela cabeça rádio e televisão. Queria trabalhar com texto escrito, texto para ser lido. Então, eu queria revista ou jornal. Fui parar em televisão e aí comecei minha carreira em 88 na TV Bandeirantes do Rio como estagiário. E fiquei nisso, indo de repórter, repórter especial, editor, editor executivo, apresentador, até 2017, quando a Globo resolve não renovar meu contrato. Eu estava no esporte já desde 2003. E aí fui convidado para fazer um reality show. Eu não desisti do jornalismo. O jornalismo, naquele momento, desistiu de mim. Eu fui para a República Dominicana, fui lá, fiz um reality show para Bandeirantes lá na República Dominicana. Fiquei quase seis meses exato lá no Brasil. Essa história dá uma outra conversa. essa história ele te conta depois numa outra. É, tipo um Survivor, um O Limite. Só que as provas, em vez de terem aquela criatividade, originalidade do Survivor e tal, era tudo Olimpíadas do Faustão, entendeu? Era aquele circuito, aquelas cotonetes, umas provinhas muito chatas. Você faz as provas do Big Brother, ele teve que lidar, virou um dia. os produtores eram turcos e queriam manipular tudo, queriam que eu mentisse, que dissesse que fulaninha ganhou quando a outra ganhou, sair escondido no carro. Isso aí dá uma história, a gente marca uma conversa paralela só. Uma outra sugestão, prepara o primeiro filme de ficção da Brasil Paralelo, o Lacombe fugindo da República Dominicana. Isso aí agachado num carro. Ficção baseada em fatos reais. O motorista que me tirou, a gente estava em Las Terrenas, no norte da República Dominicana, e eu peitando os turcos, primeiro porque eu achava um saco aqueles circuitinhos muito chatos, e depois porque eles queriam, eles manipulavam tudo, a votação, quem vai ser eliminado, eles decidiam quem ia ser eliminado. Meu Deus, como assim? Ah, para a votação agora que esse resultado está bacana. Ah, o Giba do vôlei era um do grupo dos famosos. Aí, ah, o Giba foi indicado para a eliminação, era o Aderiva que a gente falou. Não, aí entrava o Turcão lá. Não, o Giba não pode. O Giba é o mais importante do povo. Segura o Giba, segundo Giba. Então eu fui para... Você era manipulado. É, eu fui para a reality show. Depois da República Dominicana, saí de lá escondido, ameaçado de morte pelos turcos. Fiquei uma temporadinha ali, meio inverno, mais ou menos, uns dois, três meses ali na Alemanha lá, curtindo o inverno da Alemanha, meio que escondidinho, meio quietinho. Quando voltei, surgiu a história de fazer um programa de variedades na Band, que era o Aqui na Band. Era um programa originalmente de variedades. E aí ele se meteu com os chineses. que me empurrou de volta para o jornalismo. Confusões internacionais. Porque era um programa dirigido pelo Vidor Marbatista, que tinha dirigido o Hoje em Dia da Record. Então era um programa muito parecido com o Hoje em Dia, com comentaristas de moda, de saúde, de fofoca, comportamento, direito da família, direito da mulher, direito do consumidor. Porque se ele escreve um roteiro de comédia, não sai o que eu lá convivei. Porque teve a história dos chineses aqui, que dá mais um episódio. Você está falando dessas histórias? Aí o que que acontecia? O Aqui na Band começava depois de um jornal. Então a gente já fazia um primeiro bloco, o Silvio Popovic e eu, fazíamos um primeiro bloco de 15 minutos com as principais notícias do dia. E o Vidor Mar nos incentivava a fazer comentários. E aí os meus comentários começaram a viralizar. Lembra a história da Greta Thunberg? Sim, né? Você estourou, né? Antológica. É isso, a gente via a Marina Machado, que eu adoro, super profissional, eu gosto muito dela. Ela sempre, a gente fazia uma chamada do Aqui na Band dentro do jornal dela. Nesse dia, e ela sempre passava comentando a última reportagem que ela tinha exibido no jornal dela. Ela, como você viu, aí era o dia do discurso da Greta Thunberg. Você viu que lindo. Por quê, né? Eu estou aqui emocionada, meu coração acelerado com o discurso dessa menina. É agora que eu vou virar um negacionista. E aí eu, três segundos. Eu falei, eu não compro essa menina. Aí o cara zebou. Eu lembro direitinho. Dessa frase. Eu voltei para o jornalismo num programa de variedades que me empurrou para o jornalismo. Aí veio o Covid. Já te cancelando, reiteradamente. Aí veio o Covid. O Aqui na Band perdeu uma grande parte da equipe, porque as receitas sumiram. O call center fechava. Fecharam todos os call centers, então a gente não tinha mais merchandising. A equipe foi toda embora. E o Vildomar ali comigo eu falei, cara, vamos fazer um programa de estúdio, que era o que a gente pode fazer. E aí começamos a fazer os debates da Covid. Com o Antônio Wong, o Otsuka, com o Geraldo Alckmin, que era o comentarista de saúde do meu programa. E aí você decolou, né? Aí eu virei refém disso. Mais do que nunca. Todo o meu público, o meu grande público, vem desta época. Sou obrigada a lembrar um episódio desse thriller aqui fenomenal. O Otsuka, que é... Esplan, joga na mesa. Vou jogar na mesa. Mas isso é outro episódio também, porque é muita coisa pra contar. Mas quando ele sai da Band, acho que logo na sequência abre o canal do YouTube. É o primeiro e eu acho que o único, não sei se em outro país tem, mas no Brasil com certeza, que em uma semana, dez dias, tinha um milhão de inscritos em seu canal do YouTube. Pois é, olha que coisa interessante. O Lacombe soltou eu não cumpro essa menina. Ele teve a audácia de fazer isso. Você, Cris, disse que abandonou o jornalismo. E já naqueles primórdios em que a coisa ainda era meio... Ainda era estranho, perguntar se você era de direita ou esquerda no Orkut, por exemplo. Então nós vivíamos um tempo muito mais nebuloso do que esse tempo de hoje. O professor Olavo de Carvalho, ele sempre citava uma passagem de Goethe. Agora eu não sei se era algo escrito ou se era algo que ele dizia geralmente. Não existe nada mais potente do que a força da personalidade. E você dizia aqui agora há pouco, antes de nós começarmos o programa, que o fato de vocês serem vocês e não terem se dobrado e não terem sucumbido, fez com que houvesse uma ruptura na espiral do silêncio. E muita gente procura vocês. Sim. Eu queria saber, a gente escutou um pouco da história do Lacombe, eu queria saber um pouco da sua história também. Como que foi essa ascensão pra que você virasse a crise de hoje, que nós conhecemos contundente como é. Foi bem menos dramática do que... Não teve chineses nem tudo. Não teve chineses nem tudo, nem viagem pra República Dominicana, foi tudo em território nacional. Mas vamos lá, eu preciso começar dizendo que a primeira profissão que eu pensei em seguir foi letras. Pelo mesmo motivo. Um dia eu ainda faço. Pelo mesmo motivo. Mas isso, sabe aquela coisa? Criança, eu gostava tanto de estudar língua portuguesa, pra mim, essa análise morfológica e sintática, os alunos queriam correr da professora e eu abria o caderno e dizia, vamos. Eu lamento, me doeu o coração que não tenha mais estudo das conjugações verbais em sala de aula. Eu esperava o dia da prova oral, só pra mostrar que eu tinha decorado aqueles verbos, né? Enfim, eu amava aquilo. Então, eu achava que eu tinha que seguir uma carreira com língua portuguesa. E não sei por que eu decidi aos 14, mas eu lembro que foi aos 14 anos quando eu entrei no ensino médico que eu ia ser jornalista. Sem ter nenhum jornalista na família, mas com esse mesmo intuito dele. Vou escrever, eu gosto de escrever, sempre gostei muito de ler, amava a língua portuguesa e tal, então tem tudo a ver. E acabei já na faculdade indo pra televisão e depois descobri que em televisão a gente escreve muito, porque você tem que escrever pouco. Muito e muito errado, inclusive. Não, evidentemente, mas de maneira geral. E isso que eu digo, responsabilize o autor do texto e o repórter e o autor do seu próprio texto. Ou no ao vivo a gente perdoa tudo, costumo, né? Ou quase tudo, porque a linguagem coloquial e sai... Eu sempre tentei falar corretamente pra não cometer esse erro de não querendo ser professora, mas você tá ali numa condição de exemplo de alguma forma, né? Você tá passando informações erradas, a pessoa vai replicar informações erradas. tá passando uma forma errada de falar. A sua ferramenta é a linguagem. Tanto que, às vezes, a criança é instruída, mas ela fala errado porque em casa ela ouve os pais falando errado por serem de uma origem mais humilde. Então, eu tinha essa percepção, assim. Mas, voltando, então, acabei fazendo jornalismo porque queria escrever. Já no início da faculdade percebi também o mercado muito fechado lá em Curitiba, né? Poucos jornais, não conhecia ninguém e tal. Não tinha estágio em jornal na época por restrições do próprio sindicato. Acabei indo procurar emprego em televisão, consegui. E por lá fiquei por 26 anos. Em várias emissoras. Fui atrelada a nove emissoras diferentes no período que eu fui repórter. Tanto em Curitiba quanto no Rio de Janeiro onde eu trabalhei. Trabalhei também em Petrópolis, na região Serrã do Rio. E em São Luís, tendo Maranhão e Piauí sob a área de cobertura. Então, tinha uma área grande, assim. E foram experiências muito diversas. Sul, Sudeste, Nordeste. Lá no Maranhão, o dono da emissora era o filho do Sarney. Que na época era presidente do Senado. Foi presidente do Senado quatro vezes, né? Tinha sido presidente da República. A governadora era, a Rosiana, uma das filhas. O outro filho era ministro do Meio Ambiente, do Fernando Henrique, que era presidente na época. Tudo em família. E o terceiro filho era o que cuidava das empresas de comunicação. Então, era uma situação peculiar também. Eu era repórter da Globo na afiliada, mas, né? Um compartilhamento ali. Então, enfim. São experiências marcantes, e eu amava muito aquilo. Eu gostava demais de ser repórter de rua, de estar junto do fato, de relatar o fato, mesmo entrevistar as pessoas. É muito rico. O jornalismo é muito rico e o jornalismo pro repórter, especialmente de televisão, né? Que tem que ir lá, colher o depoimento, não é só você ligar e ouvir a pessoa. Com todo respeito aos outros repórteres também, que tem um trabalho grande pra conseguir levantar todos os detalhes do fato, mas eu amava aquilo. Só que junho de 2013 foi um ponto de inflexão. Eu já tava desgostosa com algumas coisas que aconteceram na carreira ali por motivos variados e eu tava muito bem posicionada na carreira, na profissão. Tinha o respeito dos colegas, ainda que existisse divergências, por exemplo, em relação a determinadas coberturas. Eu era voz dissonante sempre lá e gerava alguns atritos até por me posicionar, por ter personalidade e colocar as minhas opiniões sempre de forma clara. Mas de junho de 2013 pra frente ficou muito difícil, porque o público começou a perceber um viés na cobertura ali. Esse é o ponto de inflexão quando o público começa a perceber o viés de cobertura. Já havia aquele movimento dos veículos de imprensa não saberem como iam lidar com a internet e com os ousados que começavam a fazer o papel de jornalista e dar as suas versões de fatos ali na internet. Mas não era uma coisa tão clara. O público percebe o viés do jornalismo a partir dali. Aí vem... Mas porque eles estavam mais politizados, é isso? Você acredita nisso? Não, porque o público foi pra rua. O público viu que tinha 100 mil pessoas na rua, 10 eram black blocs e que a imprensa só mostrava os black blocs e não dava vazão pra aquela demanda da sociedade de se fazer ouvir. Então eu acho que foi por aí. Como assim? Não era isso? E aí, em 2014, após a eleição da Dilma, eu vim pra São Paulo participar de uma das primeiras manifestações fora Dilma, muito antes de se falar em impeachment, ainda em 2014. foi a primeira manifestação, ela lotou umas três quadras aqui da Paulista e na Folha de São Paulo no dia seguinte saiu 500 manifestantes pedem intervenção militar. 500 manifestantes de São Paulo pedem intervenção militar. Nossa Senhora! E aí eu fiz o trabalho de uma testemunha ocular. Quando eu vi lá em Curitiba a imprensa local, inclusive a Gazeta do Povo onde eu trabalho hoje, replicando matérias da agência Folha com esta mentira já no título, eu ligando pra colegas. Olha, eu tava lá. Não é verdade. Não é assim. Eu tenho foto, você quer foto e tal. Não, porque no final da manifestação lá no Ibirapuera tinha um caminhão de intervenção militar. Eu falei, mas isso não era manifestação. A manifestação era na Paulista. E essa não é a notícia, né? A notícia não era essa. Tinha 500 pessoas contestando o resultado daquela eleição que foi muito estranha. Bom, resumo da ópera. Isso foi crescendo, crescendo, virou 2016, fora Dilma, já com irresponsabilidade fiscal, com impeachment, com o Lewandowski fatiando a Constituição e tal. Eu falei, não vou ficar nisso aí. Eu saí mesmo do jornalismo um pouco antes do impeachment da Dilma. Eu ainda durei três anos ali, mas assim, brigando com os meus monstros inteiros. Pareceram 300. E eu pedi pra sair, literalmente, porque era uma época de uma recessão econômica tamanha, que como nunca antes na história desse país, na empresa onde eu trabalhava, se demitia de 10 a 15 pessoas por mês. Que era a filiada Globo Curitiba, que é o maior grupo de comunicação do Sistema Globo. Sempre foi, teve um período lá que brigava com a RBS do Rio Grande do Sul, mas durante já há muito tempo que a RPC, que é a Rede Paranaense de Comunicação, são oito afiliadas e é a mais forte das afiliadas Globo no país. Só perde pra cabeça de rede Rio-São Paulo, Brasília, Minas e Recife, que são TV Globo. E eu pedi pra sair. Eu falei, já que estão demitindo todo mês, não dá mais. Porque, assim, eu já tinha trabalhado, acumulado função de pauta, de edição em outros momentos, apresentação, mas eu gostava de reportagem. E na reportagem não dava mais. Mas hoje a gente acompanhando vocês dois, assim, e o público que também tá de casa e acompanha vocês, a gente percebe que vocês são muito incisivos nas opiniões de vocês, né? Hoje a gente percebe também muitos jornalistas, né, pensando várias vezes antes de falar qualquer coisa. Não só jornalista, como qualquer pessoa, qualquer influência e tal. A autocensura. A autocensura. E a gente recentemente, inclusive, foi na Venezuela, fizemos um documentário lá com o Fábio Lima, o Bruno Musa, tá na plataforma pessoal, o QR Code tá na tela, se vocês quiserem assistir. O Bruno Musa é parceiro, a minha. Isso. E aí fizemos esse documentário, fomos lá, e entrevistamos também jornalistas que falaram muito dessa questão da autocensura. Quando chega num ponto, cara, eu sou um jornalista, eu tenho que falar da verdade, eu tenho que falar o que eu tô vendo. Mas eu tenho dois filhos pequenos, eu tenho que trabalhar, eu não posso perder esse emprego, então eu já me censuro, antes que qualquer governo fale qualquer coisa, eu mesmo já evito falar a notícia por completo. Vocês, em algum momento da vida de vocês, enquanto trabalhavam antes pra grande mídia e tal, ou até mesmo hoje, por conta dessa politização, desse aumento do cerceamento das liberdades individuais, vocês sentem uma autocensura? Vocês acabam deixando de falar o que vocês gostariam de falar por conta desse momento político? Fala aí, Lacombe. Eu não deixo de falar, mas eu falo de uma maneira que eu me proteja de alguma forma. Já escrevi algumas crônicas sobre esse assunto na Gazeta, perguntando o que eu posso falar, eu posso falar de que, de receitas, dos meus mortos, das nuvens, do formato das nuvens. Mas se eu utilizo de analogias... Eu adoro... É, e tem assuntos que não se pode mais. Às vezes, você sabe exatamente de quem eu tô falando, de que grupo eu tô falando, mas eu não coloco o nome de ninguém. Ele segura um tridente, tem chifres... É, mas eu não falo quem é. Mas é obviamente que as pessoas sabem de quem eu tô falando. Eu adoro o Milor Fernandes, mas ele dizia, e com um certo desdém, ele dizia que, pro livre pensar, basta pensar. Mas não é assim. Porque a gente vive um momento em que há um sensor na sua cabeça, no seu cérebro, na sua mente. Então, o tempo inteiro... Tem vários... Pô, lembro de vários textos meus pra Gazeta, né? E pra outros jornais, em que eu escreve, apaga, escreve, apaga. A crônica começa assim. Escreve, apaga, escreve, apaga. E tem assuntos proibidos hoje em dia, né? Ideologia de gênero tá absolutamente proibido. A Gazeta é um jornal inovador nesse sentido, porque defende abertamente a... Primeiro, a biologia, a ciência, né? Segundo, a educação dada pela família. Terceiro, a liberdade religiosa. Então, tem várias premissas aí que foram sendo desrespeitadas quando começaram a impor essa ideologia. Só que o STF decidiu legislar com aplauso de parte da sociedade, conivência do legislativo, e comparou a homofobia a racismo. E agora tudo é racismo. Racismo da cadeia. E tem jornalistas correndo risco de ir pra cadeia porque cinco, dez anos atrás escreveram alguma contestação ao que hoje não pode ser dito. E... Eles pegam lá atrás. Dez anos atrás. Quando eles consideraram racismo, não sei se vocês lembram, eles disseram que é um crime... Inafiançável. Não, imprescritível. Imprescritível. Então, e atemporal. Então, se quiserem pegar um senhorzinho de 90 anos que em 1930 e pouco disse qualquer coisa sobre homofobia, ele pode... Ele não pode parar na cadeia porque tem leis que... Então, esse assunto não se trata mais. Mas o ministro... Tudo que você escreve tem que ir pro jurídico antes, pro jurídico analisar, pesar, se vale a pena, muda isso, muda aquilo. Então, você prefere... Na pandemia, alguns assuntos não podiam mais ser... Rápido parênteses, Cris. Mas o ministro da Justiça questionar em 2015, né? As urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas, né? Imagina, outros tempos. Aí saiu uma reportagem, uma manchete lá que os tweets são verdadeiros, porém antigos. Aham. Mas é dois pesados porém antigos. Se o jornalismo ainda fosse jornalismo, a gente ia ter um debate sobre esse assunto. Exato. Porque você não pode dizer sobre isso aqui, não se fala. Não, me dê mais informações. Isso é combate. Ah, é desinformação? É mentira? Me ofereça as verdades, me ofereça os fatos, me ofereça mais informação pra que a gente tenha um mínimo debate. Mas você não... A gente não tá sendo taxativa aqui, né? Como a gente não tá chegando e falando, ah, é isso, é isso e tal. Cara, eu só tô querendo questionar. Eu só tô querendo perguntar. Você vai falar o seguinte, pelo amor de Deus, quais são os países que usam o nosso sistema eleitoral? Quais são os países que usam uma porcaria de uma urna que não tem materialização? Em determinado momento não queriam que a gente dissesse que era Bangladesh e Butão. Lembra disso? Nós lembravamos... Nós, assim, a parcela da resistência, do jornalismo. Nós lembravamos toda hora. Gente, nós não podemos questionar um sistema que só existe no Brasil, em Bangladesh e Butão. dia do consórcio, que é como a gente tem chamado, porque eles se auto-intitularam, né? Quem disse que é só em Bangladesh e Butão? Bom, meu filho, vá apurar, então. Vá fazer seu trabalho, pesquise e descubra quais são os outros. Porque esses já confirmaram, sim. Eles têm o mesmo sistema do Brasil. Agora, por exemplo, diferente da BP, né? Aqui, a gente é 100% financiado pelos nossos membros assinantes. Então, você de casa aí, você que faz isso tudo aqui acontecer, né? Só que a gente vai ver que na grande mídia não é assim, né? Então, você tem uma concessão estatal numa TV, você tem os patrocinadores ali, muitos patrocinadores estatais também. Isso não faz com que a redação ali se sujeite... Isso é uma questão gravíssima, né? Por isso que eu defendo que um veículo de comunicação, ele seja totalmente independente. Ele vai receber lá verbas de publicidade de empresas privadas, não vai comprar a ideia da empresa, vai oferecer o espaço publicitário, mas verba pública não dá pra ter, porque aí você fica completamente refém. Falei sobre isso na sabatina aqui, que é até um assunto muito delicado, mas por que que eu fui contratado pela rede TV, vocês acham? Por quê? Porque eu era um cara que achavam que era bolsonarista e que tinha o telefone do Bolsonaro e ia ligar pro Bolsonaro e o Bolsonaro ia botar dinheiro na rede TV. depois das eleições, tchau. Quem é que tá lá agora comandando jornalismo? É, na Jovem Pan, nós fomos dispensados. A palavra é essa porque era tudo contrato de pessoa jurídica. Agora, em relação à verba pública, eu sou absolutamente contra que um veículo de comunicação aceite verba pública. E é o seguinte, pra que que um governo, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, precisa ficar gastando uma fortuna de propaganda? Se você já tem, teoricamente, um jornalismo que faz a cobertura da política e do que acontece no Brasil, meu Deus do céu, eu não vejo a menor. Então, eu sou contra os veículos de comunicação aceitarem verba pública e sou absolutamente contra que um governo, seja ele de que instância for, despeje um monte de dinheiro em propaganda. Lacombe, e Cris, ainda dentro desse capítulo da censura, que me parece, talvez, o mais grave de hoje que a gente vai trazer, quem tem um pouco de honestidade intelectual, honestidade, nem intelectual, honestidade mesmo, como me parece ser o caso do Glenn Greenwald. Nesse caso, quando as redes sociais do Nicolas Ferreira caíram, ele foi o primeiro a se pronunciar. Ele falou, isso é um absurdo, eu não concordo com nada do que esse moleque diz, eu acho que ele não deveria pensar nada do que ele pensa, mas ele tem que falar, ele sempre se pronunciou. Do monarca, ele falou do monarca. Falou do monarca a favor da liberdade de expressão. E aí, aqui que eu queria chegar, muito se usa a palavra democracia, democracia virou uma frivolidade, assim, o que eu quiser que é democracia, é democracia. Só que democracia é um sistema, um sistema é uma máquina que serve pra proteger algo maior que, em tese, deveria ser a liberdade. Sim. Como que eu sacrifico a liberdade, que é a coisa que deveria ser a protegida, pra proteger um sistema que deveria ser pro meio de proteção da liberdade? Só quando você já se deixou ser envolto numa bolha de doutrinação e militância que você não consegue enxergar mais que você tá nesse universo. Porque pra uma pessoa, num evento onde tem várias outras, que houve um jornalista dizendo, nós temos mais presos políticos do que na época do regime militar. Nós temos centenas de pessoas autoexiladas no exterior, sendo que a maioria delas são comunicadores, ou jornalistas, ou influenciadores digitais, que quer que seja, que de certa forma tá todo mundo se comunicando. Então você impede a comunicação. Nós temos censura declarada até segunda-feira, só que nunca chegou, né? Essa segunda-feira pós-eleição. É só até achatar a curva. É o lockdown até achatar a curva. A censura é só até achatar a curva. A curva da revista ou o contrato que não pode ser nido no ar porque as pessoas não podem saber. Então, Janaína Pascoal foi derrubada das redes sociais porque leu a bula da Pfizer pras pessoas saberem que a Pfizer alertava pra possibilidade de miocardite, pericardite. Então, quando a gente chega nesse nível de abstração é porque as pessoas não estão enxergando que elas estão entregando a liberdade delas de bandeja e não é mais nem por uma causa política, uma ideologia, porque elas estão presas já. Eu já tive que ouvir casos, assim, de conhecidos, né? Que falam, ah, mas tudo bem, isso tudo... Ela ouve, a pessoa acaba ouvindo toda essa situação, mas, ah, mas tudo bem, mas pelo menos tiramos o outro lado, o cara falava muito palavrão na Lacombe, mas acho que aí a gente chega na importância do jornalismo individual, né? Do jornalismo independente. Como é que você enxerga o jornalismo independente hoje no Brasil? Mas rapidamente sobre o Glenn, assim, eu acho ele coerente, mas ao mesmo tempo ele é amigo do Snowden, do Eduardo Snowden, que até entendo que tenha tido ali uma função de alertar pra uma supressão das liberdades individuais, uma invasão de privacidade, mas ele ao mesmo tempo é amigo do Julian Assange que eu acho detestável e aí é uma questão desculpa, Arthur, mas eu não trabalharia com informações, é porque eu não trabalharia como jornalista com informações obtidas ilegalmente sem que eu tivesse certeza de que aquilo ali é fato, sem que aquele material fosse periciado e divulgando de forma editada e tendenciosa eventualmente. Ele não pode esquecer que foi ele quem ajudou a matar a Lava Jato, que já vinha sofrendo golpes de dentro da FFM. Não, quero dizer que eu só falei da declaração ou eu não falei da verdade. Mas ele é coerente, ele defende o cara à esquerda, mas que nesse ponto ele fala, pô, estão censurando jornalistas, é elogiável por isso. Defende a classe. O uso do material da Lava Jato, eu sou absolutamente contrário a isso. É esse tipo de Sobre o jornalismo independente, posso falar do que eu vivo hoje. Então, a minha saída da Rede TV, obviamente, já falei nessa batina sobre isso, não vou votar esse assunto, mas está ligada ao resultado das eleições, obviamente. Quem comanda hoje o jornalismo da Rede TV é alguém que foi assessor do Lula, então estão lá de olho nas benesses que podem vir do governo. Eu acho, sinceramente, eu sou muito feliz na Gazeta do Povo, estou na Gazeta do Povo como colunista desde 2020, se não me engano. Nós também, somos muito felizes de vocês estarem lá. Três anos na Gazeta do Povo, é um veículo que me dá muita liberdade. Espaço, eles são corajosos demais. É um jornalismo de verdade, e é bem plural, se você olhar o time de colunistas, você vai encontrar gente ali que pensa de modo diferente, então não tem a interdição do debate. Então, o que eu tenho hoje para divulgar o meu trabalho são as minhas redes sociais. É o canal no YouTube que está ali meio devagar, mas que eu pretendo dar uma agitada a qualquer hora. O 4x4. O 4x4, que é todo domingo. Nosso programa obrigatório de domingo à noite. O meu Instagram, que é a minha rede mais forte, que tem quase 2 milhões e 400 mil seguidores. Então, é uma questão de que os espaços para profissionais como o Cris e eu, de certa forma, eles se fecharam. Mas acho bom que foi depurado de um jeito muito legal, porque a gente desembocou na Gazeta do Povo, que é um jornal centenário, tem 104 anos, com uma linha muito séria de jornalismo. Tem a Revista Oeste, tem o 4x4. Então, eu, sinceramente, não sinto falta do mainstream e da mídia tradicional que está toda enviesada. Estou muito feliz independentemente. Agora, que eu me lembrei até de uma outra pergunta, você falou do caso do Glenn e tal, por ser um jornalista do outro lado que viu que está tendo uma pressão em cima de outros jornalistas à direita e ele saiu em defesa da classe. Antes, a gente via muito isso, tipo, dos jornalistas se juntarem em defesa da classe, em defesa do jornalismo, da liberdade de imprensa. São coisas diferentes, em defesa do jornalismo, tem o corporativismo, Mas o que eu digo é da liberdade de imprensa. Então, antes você tinha, era uma comoção, cara, se você censurasse um jornalista, pô, todo mundo saia em defesa do cara. Agora ele sai em defesa. Hoje em dia, depende de qual jornalista está falando. Como é que vocês enxergam isso? Quem defendeu a Jovem Pan quando veio esse processo absurdo com o pedido de cassação? Uma denúncia feita por dois promotores militantes que você olha as redes sociais dele, é Bolsonaro genocida, Lula livre, é só isso que tinha. Então, são militantes e a gente fala abertamente aqui. Quem que defendeu a Jovem Pan? Nós, os que tivemos contrato cancelado com a Jovem Pan, não os esquerdistas da Jovem Pan, jamais defendem a emissora de trabalho, de onde tiram seu sustento. Nós, que fomos descartados porque a censura foi, e assim, com todo respeito a Jovem Pan, porque é uma empresa, tinha que continuar sobreviver, né? O governo era outro, vamos tentar dançar com outra música, já que não está dando do jeito que a gente defende. A Gazeta do Povo e a Revista Oeste foram os que saíram em defesa da Jovem Pan. Então, realmente, a defesa da liberdade, uma notinha muito tímida depois de muito cobrar, depois de horas da associação... Mas isso passa um recado claro para a sociedade, né? Sim. Associação Brasileira de Jornalismo... De... Ah, de rádio, de rádio e televisão, aberto, né? Aberto, de rádio e televisão. Entendeu? Mas é... Associação Brasileira de Imprensa, não. Não, e foi um punzinho de véi. Vamos combinar, que foi uma manifestação ridícula. Tímida demais, claro. E é um equívoco enorme, porque a censura que nos pega, que pega a Jovem Pan, que pega o Fiúza, que pega... Vai pegar todo mundo. Exato. Agora está pegando, só para pegar o caso recente, eu sei que a gente não pode se enrolar demais, mas... Vai pegar o caso recente da história de Roma com o filho do ministro. Sim. Aquele casal que estava lá, descobriram já, a mídia militante do consórcio, descobriu já, nas primeiras horas, que o Roberto Mantovani, o empresário, tinha sido candidato apoiando a Lula. Lula. Na chapa do Lula. Já está começando a pegar, eles não estão entendendo ainda, mas já está pegando gente de outro lado. E o partido ao qual ele era filiado, que o expulsou, é da base, o PSD é da base do governo Lula. Agora, vocês acham, e aqui retomando o que a gente conversou lá no início dessa nossa conversa, a gente estava falando muito de hoje o jornalismo independente, né? E até o que, eu não sei se eu posso chamar de jornalismo, a pessoa pega um furo ali, já está no Twitter, muito antes de qualquer equipe jornalística chegar ao local, assim, vocês acham que o jornalismo perdendo essa força, o jornalismo como um todo, né? Para as mídias sociais e tal, isso contribui também para esse cerceamento das redes sociais, eles junto, assim, com o sistema ou com o governo, então, ó, a gente está perdendo força aqui, né? Os jornalistas não são mais essa classe que você comentou outrora... Acima do bem e do mal. Isso, e aí vocês acreditam que esse cerceamento das plataformas digitais, do que que deve ou se não deve falar, a questão dos fact-checkers, isso... Isso é uma bobageada, né? Mas você acha que tem a ver, então, com essa... Só isso. Com essa forma nova de se fazer jornalismo, vamos dizer assim, que hoje em dia todo mundo pode ser jornalista, entre aspas, aí... Não me incomoda em nada. Eu não tenho reserva de mercado, para mim isso não existe. Assim, eu acho só que o que as pessoas têm que entender é que elas têm que ter um senso crítico mais apurado, que elas têm que buscar a informação. Eu recebo muita porcaria em WhatsApp, né? De pessoas conhecidas e amigos, que absolutamente recebem e despacham. Eu acho que as pessoas... Querem que a gente seja o fact-checker. É, é. Mas assim, eu sou pela liberdade, entendeu? Deixe. Se a pessoa emitiu uma opinião ou cometeu um crime de injúria, calúnia, difamação, se ela espalhou alguma... Ela que pague, de alguma forma, pelo erro dela, que ela cometeu, que ela seja julgada, mas as leis já estão aí. A gente não precisa de outra lei nenhuma, espéria da censura. E a verdade tem vida própria, Ela vai surgir. Então, claro, tem muita coisa... Muita desinformação sem dolo, colocada nos grupos de WhatsApp, às vezes com intenção, que a gente precisa ir filtrando. Não é todo mundo que tem essa capacidade, mas eu acho que a gente vai aprendendo também. Como tudo que é novo, ainda tá numa frase de aprendizado por parte dos usuários. E desinformação. Não é o PL da censura que vai resolver isso, que, aliás, é apoiado pela mídia militante por motivos financeiros. Então, fiquem atentos. A gente atenta. Queridos, uma última pergunta a respeito de polarização. Vocês, uma coisa que a Cris falou que me pegou muito foi essa coisa do Orkut perguntar se é direito ou esquerda e essa pergunta soa a estranha. Há tão pouco tempo, meu Deus, isso tem muito pouco tempo. Antigamente, as coisas eram mais misturadas. Assim, era uma coisa... Nos dividiram, né? Fazem questão de nos dividir. Exato. A polarização começou no governo Lula 1, com um então presidente extremamente popular, ainda não se sabia o que seria aquele governo e tal, dizendo as pessoas que voam de avião não gostam das pessoas que estão começando a voar de avião. As empregadas domésticas são contra patrões e patrões contra empregadas. Quem estudou é contra analfabeto e analfabeto não precisa se preocupar em estudar porque está aqui um analfabeto que virou presidente da República. Era tudo dividido. Tudo desde o início. Tanto que muito antes das pessoas saberem o que é a minha linha de pensamento, o que é conservadorismo ou progressismo ou regressismo, como eu gosto de dizer atualmente, ou direita ou esquerda, muito antes, eu lembro em conversas com amigos de dizer isso não vai dar bom no Brasil. Estão dividindo a sociedade brasileira. Isso era 2003, 2004, 2005. A casa grande surta quando a senzala vai para a universidade. É esse discurso que continua, que é Marx, puro e coro, puro e divisão. O discurso do Lula na posse da nova diretoria dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo AMBC, ele fala de novo, eu sou contra os empresários, contra os bancários, eu sou pelos trabalhadores. Por causa dos banqueiros, dos Wesley Batista da vida, dos grandes empresários, esses estão sempre com ele. Então é os opressores e os imprimidos, é os pretos e os brancos, os homens e as mulheres, os gordos e os magos, meu Deus. E agora é quem come carne e quem não come, quem é trans e quem não é trans. Mas a polarização não é... É o tempo todo dividindo e estimulando que a sociedade se divida, porque isso é tática comunista. Você divide para você controlar. A polarização não é problema algum, aliás, o Teatro das Tesouras, para citar outro ótimo conteúdo da Brasil Paralelo, não tem problema. Você não tem o bom e o ruim? Você não tem o honesto e o desonesto? Qual é o meio do caminho entre o honesto e o desonesto? O bom e o ruim é o mais ou menos? Não vejo problema absolutamente nenhum. O que eu não gosto na polarização é gente como Lula, que diz que o amor venceu, que é amoroso, que é solidário, que é fraterno. E na primeira entrevista diz que vai se vingar. E destila ódio, e desejo de vingança, e absolutamente só isso. E vai perseguindo de um. A polarização não tem problema nenhum na polarização. O problema é o ódio que se gera entre esses dois povos. E quando você finge que o ódio é amor, e o Brasil voltou e sai dizendo isso lá fora, espalhando mentira. Chega de Teatro das Tesouras, é questão da linguagem. Mas eu posso terminar com uma mensagem positiva? Por favor. Por favor. Eu já disse no outro dia, encerrando, eu faço um programa na Gazeta do Povo todo dia às duas da tarde, e na sexta-feira, assim, é pesado, porque a gente passou a semana inteira analisando notícia catastrófica, não é ruim, é catastrófica. Uma coisa pior que a outra, vai aumentar imposto, e acusar o inocente, e não libera um preso que está preso ilegalmente, é só coisa ruim. O Brasil é um país justo, honesto e solidário. A imensa maioria dos brasileiros, desde sempre, a gente sabe disso. É formada por pessoas justas, honestas e solidárias, trabalhadoras, amigáveis. A gente tem isso como essência do nosso povo. Então, essa ínfima parcela de corruptos, mentirosos, oportunistas, egoístas, aproveitadores, que tomaram conta da política, e que, por conta da política, aparelharam, judiciário, universidades, tarará, tarará, não nos representam. E aí, pouco importa se você acha que o Estado pode ser grande, pequeno, se tal categoria profissional precisa ser apadrinhada ou não, qual é a tua visão de mundo, se ela é mais liberal, se ela é mais liberal e conservadora, em certo sentido, ou mais libertária, enfim, não sei como definir aqui progressista, eu acho que é regresso, mas enfim, pouco importa. Você é justo, honesto, solidário, estamos aqui. Pare de ouvir aquele discurso de ódio, disfarçado de amor e achar que é isso que vai te levar pra frente, não vai. Então, essa polarização tem que acabar na cabeça de cada um de nós. E dentro dos núcleos menores, que são os núcleos que estão sendo mais atacados, que é o indivíduo, a sua liberdade, a família, né? Vamos olhar pra esses núcleos, preservar esses núcleos pra gente ganhar força de novo. Eu ainda aguardo que os grandes empresários do Brasil se interessam pela comunicação. Assim, como é que você explica que um cara como o Luiz Estevam, né, sai da cadeia, monta um portal de notícias que hoje pauta um monte de veículo? Não é só isso, pauta o judiciário, né? Cria uma narrativa de uma conversa de WhatsApp em que um joinha é considerado crime, prendem, prendem não, apreendem, fazem busca, apreensão, apreendem dispositivos de empresários, bloqueiam as contas, com as redes sociais, desapareceu, inclusive foi considerado inelegível, uma pessoa que nem candidata era, por causa de uma matéria do Metrópolis que era uma bisbilhotagem dentro de um grupo de WhatsApp. E eu não tô pedindo aqui... De um jornalista que fez fofoca e não notícia. E eu não tô pedindo aqui que invistam num veículo que vá só vender um lado da história, não. Eu tô pedindo que invistam em veículos de comunicação que façam o bom, o único jornalismo que existe, que é um jornalismo que não interdita debate, que permite as perguntas, que conta todos os lados da história, que inclui todos os lados da história. Do contrário, a gente vai demorar muito tempo pra reagir. Cris, vai estar aparecendo na tela, mas as suas redes sociais pro pessoal de casa. Arroba Cristina Grêmio, o meu problema é o meu sobrenome alemão. Que são duas consoantes, depois duas vogais e depois duas consoantes. Procura Cristina Gra e já vai achar. Vai aparecer, mas tá aparecendo na tela também. Um alerta importante, Cristina Grêmio underline, Cristina ponto Grêmio, Cristina Grêmio oficial, não sou eu, eu sou Cristina Grêmio em todas as redes sociais. Falo isso porque fui hackeada recentemente no Instagram, na mesma época do Arthur. primeiro ficaram tentando criar contas falsas e depois invadiram minha conta. O pessoal tem que ficar ligado nisso aí. Exatamente. O meu canal do YouTube, a tática foi inacreditável. Hackearam o meu canal no YouTube, publicaram vídeos pornográficos, você lembra dessa história? Olha só. Eu não sou. Tem fins políticos. Denunciaram o meu canal e o meu canal foi bloqueado pelo YouTube, isso tudo num período de 12 horas. E todos os portais de notícias davam o que manchete, que são todas iguais. Lacombe divulga pornografia. Canal de Lacombe no YouTube banido por publicação de conteúdo pornográfico. Gente, eu não acompanhei isso. Que absurdo. Doze horas. Que loucura. Doze horas. Mas tem uma conotação política por trás desses ataques. Mas é muito claro. Porque a gente sofre denúncias em massa. A minha conta do Instagram ficou 50 horas na mão de uma quadrilha. Denúncias em massa dos nossos seguidores, vendo que não era eu que estava vendendo golpe de pix. E a conta não cresce mais. Bem no período em que o meu nome estava um dos raros jornalistas considerados de direita. Dos 20 mais eleitos pelo público no prêmio Ibeste. Que agora só está medindo interação com a audiência. Bem no dia que o Ibeste anuncia. Eu sou hackeada no Instagram. Coincidentemente. Eu perco 2 mil seguidores numa tacada só que até hoje eu não recuperei. E a minha conta recupera e perde, recupera e perde, recupera e perde. Que eu entendo que é punição da plataforma porque ela foi denunciada demais, a minha conta. Então eu não cresço, eu não consigo interação, eu não consigo encher do bem, não entrega teus conteúdos. Pessoas que estão assistindo a este Conversa Paralela. Vamos parar com esse movimento que está acontecendo com a conta da Cris. Então sigam lá com a Cristina Grêmio. Siga lá. Do Lacombe. É, o canal no YouTube é o Luiz Ernesto Lacombe. Tem o 4x4, o programa 4x4 que eu faço com o Rodrigo Constantino, Ana Paula Ren, que é o Cris, já participou. Todo domingo, né? Todo domingo, às oito da noite. No Instagram, é Luiz.Lacombe, Luiz com S.Lacombe. No Twitter, Luiz Lacombe Real. As outras eu não lembro. A galera acha você. Não tem o tal do Linktree que chama. Tem. Tem o Linktree lá no Instagram. Todo mundo vai achar e vai estar aparecendo na tela também. Tem o Locals. O Locals é uma plataforma que é mais protegida, que eu estou começando a mexer com ela. Eu nem sei o que é isso. Você não sabia o que era o Orkut. Tu sabe o que é o Locals? O Locals é o Facebook do Humble. É o Locals. O cara não sabia o que era o Orkut. Mas, querido, só quem está sofreu censura, não precisa ir procurando outros caminhos. o Locals é o meu local. É a minha fuga ali. Onde está o Paulo Figueiredo, onde está o Alan dos Santos, o Rodrigo Constantino. Maravilha. É Locals. L-O-C-A-L-S. Bom saber. Que retorno, hein? Baita retorno. Gostei da sua camisa, Arthur. Baita retorno. Não é por nada, não, viu? Bonita camisa. Pessoal de casa, eu espero que vocês tenham gostado desse papo aqui. Mas eu não tenho dúvida. Só quem é bobo que não gostou. E se você ainda não curtiu, não comentou, não compartilhou, espalhe essa mensagem, que só é possível graças a vocês que assistem e vocês que assinam a Brasil Paralelo, que patrocinam tudo isso aqui pra gente poder continuar fazendo esse programa que vocês tanto gostam toda semana, né? Exatamente. Queridos, muito obrigada pela presença. Vocês fizeram para que nós retornássemos em grandissíssimo estilo. Feliz retorno. E parabéns, parabéns por se manterem tão firmes e ainda com bom humor, coisa boa. Com certeza. Sucesso pra vocês e boa hora aí, tá? Ah, muito obrigada. Tá chegando, Maria. Tá chegando. Tá chegando, rapidinho. Até a próxima semana. Conversa Paralelo fica por aqui. Valeu. Beijo pra vocês. Até. Transcrição e Legendas Pedro Negri